Opa! Olha aí um projeto bem legal que nós estamos terminando, na verdade, agora, né? Que é uma janela de madeira mesclada. Por que mesclada? Porque nós usamos também ferro, metalom, alumínio na mesma estrutura da janela. Olha aqui, ela tem daqui até lá, ela tem um metro e trinta por noventa e três de altura. A gente fez ela o mais simples possível, né? Daquele sistema de basculante, que ela abre para fora, até um certo ponto, ela trava aqui, ó, para não ficar ela toda aberta. Porque tem um porénzinho aqui, ó, se deixar muito ela aberta, a parte de fora vai ficar coincidindo com essa parte de cima aqui, ó, do batente, e aí vai entrar água. Então, aqui o segredo é um batente pelo lado de dentro ficar mais alto do que o batente do lado de fora. E esse aqui é o batente do lado de fora. Então, quando você fecha a janela, o batente não coincide com aquele lá, ó, aquele lá está mais alto e esse aqui está mais baixo. Porque a água que vai bater aqui, ó, ela vai escorrer e vai sair na... para o baixo ali. Então, a parte frontal não tem como entrar água, de jeito nenhum, porque esse vidro aqui, ó, ele está com baguete de alumínio, todo ele com silicone na volta, toda a volta com silicone, ó. Então, quando a água bate aqui, ela escorre pelo vidro, não entra na parte de cima, porque a parte de cima está toda ela com um batente, e a parte de trás está com o batente pelo lado de dentro, na parte de baixo. Dá para entender mais ou menos? Fizemos também aqui o string, aproveitamos o perfilzinho ali do... do... do alumínio e fizemos esse string aqui. Agora a gente vai fazer o furinho ali para encaixar um de cada lado. o puxador não deu fácil de alumínio, né, que seria fraco demais, a gente fez de... de uma chapinha de metal, ó, soldamos ela e fizemos. O que está faltando agora aqui é só... aquele ferrinho que vai aqui, ó, para o bracinho aquele escamoteável, que a gente vai fazer agora para deixar a janela sempre aberta quando quiser, né, aí o bracinho, quando a pessoa vai fechar, ele mesmo... deita aqui. Essa janela saiu no custo de R$120,00. Por quê? Nós só compramos o vidro, né, só compramos o vidro e o silicone para colocar na volta. A madeira nós tínhamos aí, uma demolição, o alumínio já tínhamos comprado, o metalom que é essa parte aqui de baixo, ó, a parte de baixo que eu digo toda a volta aqui, né, tudo isso aqui é metalom. Ó, emaçamos aqui para as cabeças para não ficar aberta. Então, o metalom, o metalom alumínio já tínhamos comprado antes da pandemia, preço bom, né, da época, e a madeira de demolição. É claro que se fosse fazer uma janela dessa aí, fosse comprar a madeira, o ferro, o alumínio não valeria a pena, né, o trabalho que deu para fazer, mas o custo. A gente só fez porque nós tínhamos o material todo aqui. Mas fica a dica para vocês. Um jeitinho bem diferente, ó, bem legalzinho, faz a metragem que quer. O sistema aqui é pivotante, viu? Tem um pivô aqui no meio, ó, um de cada lado, faz com que a janela tenha esse movimento aqui, ó. Uma janela dessa aqui, se fosse comprar mesmo, a gente queria comprar de alumínio, né, mas virava em torno de 3, 4 mil reais, pelo tamanho dela. E essa madeira aqui é IP. Isso aqui vai durar mais do que eu 10 vezes se eu fosse ficar vivo. Tá bom? Forte abraço a todos. Se inscreva no canal se não for inscrito. E deixa aquele like bagual aí para fortalecer o canal. Tá bom? Janela de madeira mesclada com metanol e alumínio. bem legalzinho, hein? Valeu! e aí Obrigado.